Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Nessa solidão Tô doido Tô doido Tô doido De saudade dela Tô doido Tô doido Tô doido Pra fazer amor com ela Me liga de madrugada Que que eu vou na casa dela Diz que tá me esperando Pra fazer amor com ela Quando eu chego ela me abraça E pede pra esperar um pouco Diz que não tá preparada E com isso eu quase morro Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Noido de paixão Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Nessa solidão Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido De saudade dela Tô doido Tô doido Suas mãos vêm no meu corpo do jeito que eu não aguento O seu beijo me incendeia, vai me queimando por dentro Pra não fazer uma besteira, muitas vezes já fugi Pra me perder a cabeça, falta um tantinho assim Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, doido de paixão Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Nessa solidão, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido De saudade dela, tô doido, tô doido, tô doido Pra fazer amor com ela, tô doido, tô doido, tô doido Doido de paixão, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Nessa solidão, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido De saudade dela, tô doido, tô doido, tô doido Pra fazer amor com ela O Skype e o Papi Meu coração tá no moto avião Não recebe mais mensagem Não atende ligação Meu coração tá no moto avião Não se apaixona mais Só quer falar de curtição Você abusou, me usou, me jogou fora Me trocou por outro alguém Vendo as malas e foi embora Quebrou a cara e tá pedido pra voltar Tô no moto avião E o coração não quer te amar Meu coração tá no moto avião Não recebe mais mensagem Não atende ligação Meu coração tá no moto avião Não se apaixona mais Só quer falar de curtição Alô moçada Liguei o modo avião Agora é só Tô fora de hora Eu já me acostumei Com essa vitra de solteiro Pareço um galo índio Sou o dono do terreiro Foi você que me traiu Agora tem que aguentar Vai pra ponte que caiu Meu coração não quer te amar Meu coração tá no moto avião Não recebe mais mensagem Não atende ligação Meu coração tá no moto avião Não se apaixona mais Só quer falar de curtição Eu já me acostumei Com essa vitra de solteiro Pareço um galo índio Sou o dono do terreiro Foi você que me traiu Agora tem que aguentar Vai pra ponte que caiu Meu coração não quer te amar Meu coração tá no moto avião Não recebe mais mensagem Não atende ligação Meu coração tá no moto avião Não se apaixona mais Só quer falar de curtição Meu coração tá no moto avião Não recebe mais mensagem Não recebe mais mensagem Não atende ligação Meu coração tá no moto avião Não se apaixona mais Só quer falar de curtição Não atende ligação Os caipira top Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Aqui eu tenho tudo que você precisa Eu tô carente, tô sozinho, tô afim Faz tempo que eu tô querendo te amar Mas pra ir aí não dá Dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Sei que você também vive sem ninguém Então pra você é bem mais fácil sair Eu quero há tempos ter você Você também quer me ter Dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Sei que você também vive sem ninguém Então pra você é bem mais fácil sair Eu quero há tempos ter você Você também quer me ter Dá um pulinho aqui Quer fazer amor? Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Quer fazer amor? Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Quer fazer amor? Eu não posso ir aí Quer fazer amor? Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí, dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí, dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Os Caipinha Top Parei de beber e agora tô só comendo, a bebida mata aos poucos, tem muita gente morrendo Parei de beber e agora tô só comendo, tô curtindo a minha vida Deixei de lado a bebida e agora tô só comendo Pra quem gosta de cachaça, misturada ou da bronca, eu prefiro uma morena Deitada em minha cama, você bebe a noite inteira, que amanhece, diga saca Eu aqui nesse dilema, deitado com a morena, não quero que a noite passa Parei de beber e agora tô só comendo, a bebida mata aos poucos, tem muita gente morrendo Parei de beber e agora tô só comendo, tô curtindo a minha vida Deixei de lado a bebida e agora tô só comendo Você bebe o dia inteiro no boteco do vizinho Eu aqui na minha casa só comendo, eu aqui na minha casa só comendo, filhinho E na hora de dormir, é a melhor coisa que tem Eu só durmo de conchinha com a filha da vizinha e você dorme sem ninguém Parei de beber e agora tô só comendo, a bebida mata aos poucos, tem muita gente morrendo Parei de beber e agora tô só comendo, tô curtindo a minha vida Deixei de lado a bebida e agora tô só comendo Parei de beber e agora tô só comendo, a bebida mata aos poucos, tem muita gente morrendo Parei de beber e agora tô só comendo, a bebida mata aos poucos, tem muita gente morrendo Parei de beber e agora tô só comendo, tô curtindo a minha vida Deixei de lado a bebida e agora tô só comendo Posca e vira top Não importa sua vida, noite gelada Vou sair na madrugada à sua procura Hoje eu não tenho pressa de voltar pra casa Hoje se eu não te amar, vou dormir na rua Não sou maluco não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 é por você Não sou maluco não, sou apaixonado Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Se acaso estiver dormido ou muito cansada Ou simplesmente não puder ou simplesmente não puder Eu encontro meu, eu encontro meu Não sou apaixonado, não sou apaixonado Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Se acaso estiver dormido ou muito cansada Se acaso estiver dormido ou muito cansada Ou simplesmente não puder eu encontro meu Ou virá em meio a brisa da noite a voz dizendo Te amo, te amo, te amo, te amo Sou eu que no meio da chuva quero um beijo seu Não sou maluco não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 é por você Não sou maluco não, sou apaixonado Não sou maluco não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 é por você Não sou maluco não, sou apaixonado Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Eu deixei ela decidir Vai embora ou fique aqui comigo 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 Eu deixei ela resolver Me assumir ou me esquecer De vez De vez Acho que ela fez o que queria Me deu a noite, levou meu dia Me fez assim, meu coração ferido Acho que ela fez o que era certo Ficou mais longe, a solidão mais perto Me fez assim, um homem perdido Arrependido Ai, 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 ai Hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 ai Quanto mais a gente sofre, a gente gosta mais Ai, 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 hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 quanto mais a gente sofre a gente gosta mais Eu deixei ela decidir, ou vai embora ou fique aqui comigo, comigo Eu deixei ela resolver, me assumir ou me esquecer de vez, de vez Acho que ela fez o que queria, me deu a noite, levou meu dia E fez assim meu coração ferido Acho que ela fez o que era certo, ficou mais longe a solidão mais perto E fez assim um homem perdido Arrependido Ai, 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 hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 quanto mais a gente sofre a gente gosta mais Ai, 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 hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 quanto mais a gente sofre a gente gosta mais Os caipira top Conhada, por favor não venha mais em suas férias corejais visitar a minha casa Conhada Conhada, você acaba me matando Conhada, você acaba me matando, cada vez mais transformando o meu coração em brasa Conhada, sua irmã minha amada, pediu nessa madrugada que eu fosse me cobrir Seu corpo quase despido encontrei E tanta tensão fiquei, quase que não resisti Não venha com seu vestido vermelho Bem pra cima do joelho Em minha frente sentar Conhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça E uma hora te agarrar Conhada, eu ouço você ao lado Se mexer no aconchoado Quando o seu sono não vem Conhada, eu estou no outro quarto Com a alma em sobressalto A noite inteira também De canalha, eu sei que vão me chamar Somente por eu amar A irmã de minha mulher De tudo, meu coração é culpado Amando sem ser amado Querendo quem não me quer Não venha com seu vestido vermelho Bem pra cima do joelho Em minha frente sentar Conhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça E uma hora te agarrar Não venha com seu vestido vermelho Bem pra cima do joelho Em minha frente sentar Conhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça E uma hora te agarrar Posca e pira pra mim Você diz que vai embora Meu amor O que vou fazer agora Meu senhor Não despreza quem te adora Por favor Dizem que homem não chora O meu coração chorou Eu suspiro toda hora Pra ver se a paixão melhora E ainda não melhorou Eu não fico sem você Nem um pouquinho Eu nasci pra te querer Meu benzinho Não saberia viver Sem seu carinho Se eu acordo e não te ver Viver na cama sozinho Eu sou capaz de morrer E desaparecer Nas asas de um passarinho Seu sorriso e seu olhar Me dá prazer O seu jeito de falar Me faz sofrer Eu nasci pra te amar Meu bem querer Eu te juro que não dá Pra sem seus beijos viver Se um dia me deixar Eu não te reconquistar Posso mandar me vencer Seu charme e seus encantos Não tem fim Por isso eu te amo Tanto amo sim Sem você Deus sabe o quanto É tão ruim Eu te quero Flor do campo Pra enfeitar meu jardim Se precisa No entanto Eu arranjo Um pai de santo Mas quero você pra mim Oi tio Os caipira top Uma gatinha manhosa Cheia de amor pra dar Tá dia e noite em meu pé Querendo me conquistar Quando aproxima de mim Chega a me dar aguiu E me deixa encabulado É que esse anjo encantado Chega em mim e diz Oi tio Apaixonado por ela Já não sei viver sem ela Se estou na rua De repente eu ouço Tio Do nada ela aparece Dizendo que não me esquece E no sorriso ela diz Saudade tio Eu estou numa sinuca Já não sei o que fazer A gatinha é um avião Uma menina de prazer Diante de sua beleza Chega na espinha dá um frio Mas se ela marca a toca Ao beijar a sua boca Antes dela dizer Oi tio Apaixonado por ela Já não sei viver sem ela Se estou na rua De repente eu ouço Tio Do nada ela aparece Dizendo que não me esquece E no sorriso ela diz Saudade tio Eu estou numa sinuca Já não sei o que fazer A gatinha é um avião Uma menina de prazer Uma menina de prazer Diante de sua beleza Chega na espinha dá um frio Mas se ela marca a toca Ao beijar a sua boca Antes dela dizer Oi tio Apaixonado por ela Apaixonado por ela Já não sei viver sem ela Se estou na rua De repente eu ouço Tio Do nada ela aparece Dizendo que não me esquece E no sorriso ela diz Que saudade tio Ei tio, tá correndo de mim? É parceira, agora não tem como correr não, hein? Mas quem diz que eu vou correr Agora eu vou partir pra cima Ô tchê, tchê, tchê Oi tio Ô tchê, tchê Ô tchê, tchê Ô tchê, tchê As badaladas do relógio da matriz Estão marcando nossa triste despedida Muito breve você vai casar com outro E para sempre vai sair da minha vida E no momento que você disser o sim Estarei perto pra ouvir a sua voz Em pensamento eu estarei revivendo Tudo que houve no passado entre nós Quando vestir aquela calisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro ocupando o meu lugar Mas minha sombra estará entre vocês Cada abraço que você ganhar do outro Seu lindo corpo vai sentir o meu calor E as canções apaixonadas que ouvi Algumas delas vão falar do nosso amor Serei a pedra no caminho que passar Porque jamais vai se esquecer de mim Mas não me culpe se um dia for infeliz Pois na verdade foi você que quis assim Quando vestir aquela calisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro ocupando o meu lugar Mas minha sombra estará entre vocês Vai ter outro ocupando o meu lugar Mas minha sombra estará entre vocês Os caipira top Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Mostrar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não querem nosso amor É um dilema pois amamos demais Outros carinhos não me interessam Amor de outra não me satisfaz Arruma a mala meu bem, tenha coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-mala do Chevrolet O porta-mala do carro é confortável O porta-mala do carro é confortável Grande conforto oferece ao meu amor Muito macio, muito macio Muito macio e tem ar condicionado Pra distrair o lindo televisor Com toca-fita com o sol apaixonado Tem tudo isso além dos beijos, querido Amor de outra não me interessam 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 Mas quer coisar Sozinho eu sou, mas eu Não tenho hora pra voltar Não tem ninguém me ligando E dez e dez minutos no meu celular Pra quem gosta é de gandaia Sozinho eu tenho privilégio Casar pra nós no momento É mandar nossa vaca pro brejo Casar, casar pra quê? Pra quê, pra quê casar? Se tá sobrando mulher bonita Que não quer compromisso, mas quer coisar Casar, casar pra quê? Pra quê, pra quê casar? Se tá sobrando mulher bonita Que não quer compromisso, mas quer coisar Os caipira toque Não tente entender as lágrimas de um homem Não tente desendar o mistério da paixão Paixão é como a noite toda cheia de segredos E as lágrimas de um homem Sangue do seu coração Não tente entender Porque a minha vida é companheira Nem tão pouco o que significa saideira Pegue apenas do meu bolso o telefone dela Liga e diz que eu estou no bar por causa dela Faça ela entender que o motivo de eu beber É sempre pelo beijo dela Pode outra dose de bebida Me queimar O que mata é amor distante É gostar de uma mulher Que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu beber Deixa eu chorar Deixa eu sofrer Ela é dona desse porre Liga pra ela saber Pra ela vir Me socorrer Que de amor é que se morre Você que é homem sabe tudo o que eu estou sentindo Puxam a cadeira Senta que eu estou me abrindo Não sou culpado Não sou culpado de gostar assim dessa bandida Eu sinto que o amor agora está me consumindo Não tente entender Porque a minha vida é companheira Nem tão pouco o que significa saideira Até elas peguem no meu bolso o telefone dela Liga e diz que eu estou no bar por causa dela Faz ela entender Que o motivo de eu beber É sempre pelo beijo dela Pode outra dose de bebida me queimar O que mata é amor distante É gostar de uma mulher Que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu beber Deixa eu chorar Deixa eu sofrer Ela é dona até se forre Ela é dona até se forre Liga pra ela saber Pra ela vir me socorrer Que de amor é que se morre Pode outra dose de bebida me queimar O que mata é amor distante É gostar de uma mulher Que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu chorar Deixa eu sofrer Ela é dona até se forre Liga pra ela saber Pra ela vir me socorrer Quem de amor é que se morre Liga pra ela saber Pra ela vir me socorrer Quem de amor é que se morre Eu preciso conversar com a mulher do meu vizinho Que está querendo enganar Meu amigo coitadinho Preciso aconselhá-la Tirá-la do mau caminho Se o meu conselho não for aceito Vou precisar dar o jeito Formamos um par perfeito E moramos tão pertinho Amor deve construir Se crescer e multiplicar Ninguém pode destruir Um grande amigo e seu lar Mas se ela preferir Suas relações cortar Sou um homem tão sozinho Vou disputar seus carinhos Pois moramos tão pertinho Eu daqui e ela de lá A gente mora tão perto Eu vejo o acontecido Já estou de olho aberto Já estou de olho aberto E vou fazer o pedido Se o casal não der mais certo Fique logo esclarecido Dias e noites estão brigando No meu quarto eu escutando Seriamente estou pensando Ser seu segundo marido Eu preciso conversar Com a mulher do meu vizinho Que está querendo enganar Meu amigo coitadinho Preciso aconselhá-la Tirá-la do mau caminho Se o meu conselho não for aceito Vou precisar dar o jeito Formamos um par perfeito E moramos tão pertinho Os caipinhos top É mãe a dela Tudo isso é mãe a dela Todo esse pampeiro que ela faz É mãe a dela É mãe a dela Tudo isso é mãe a dela Todo esse pampeiro que ela faz É mãe a dela Tão duro danado Chegou em casa Chegou em casa louco por ela Faz é mãe a dela Não me lembro mais Quando foi que ganhei o beijo dela Se falou de amor Se falou de amor ela Nem quer que eu chegue perto dela Se for sua barra Entra numa crise de choro E até grita socorro Dizendo que tô batendo nela É mãe a dela É mãe a dela Tudo isso é mãe a dela Todo esse pampeiro que ela faz É mãe a dela É mãe a dela Tudo isso é mãe a dela Todo esse pampeiro que ela faz É mãe a dela Não me lembro mais quando foi que ganhei o beijo dela Cê falou de amor, ela nem quer que eu chegue perto dela Cê força barra, entra numa crise de choro E até gritar socorro dizendo que tô batendo nela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela Os Caipira Top Não dormo mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Ei, ei, ei Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que que eu sou sem você Nada, 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 nada Sem você o que que eu sou Nada, nada, nada Nada, nada, nada O que que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou Nada, nada, nada Não dormo mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Ei, ei, ei Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou Nada, nada, nada O que que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Hoje eu tô a perigo, tô afim de apontar Tô caindo na gandaia, ninguém vai me segurar Doira, ruiva e morena, com todas eu vou ficar Ô DJ toca o obão que agora o bicho vai pegar Ai, 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 isso aqui tá bom demais Ai, 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 daqui eu não saio mais Ai, 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 ser solteiro é bom demais Ai, 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 não para não que eu quero mais Hoje a casa tá cheia, mas a festa do que é bom É o tal de esfrega, esfrega, pega, pega, passa a mão Já beijei quase uma dúzia, mas duas delas eu vou beijar E tem mané que não gosta, sobra mais pra eu pegar Ai, 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 isso aqui tá bom demais Ai, 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 daqui eu não saio mais Ai, 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 ser solteiro é bom demais Ai, 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 não para não que eu quero mais Hoje a casa tá cheia, mas a festa do que é bom É um tal de esfrega, esfrega, pega, pega, passa a mão Já beijei quase uma dúzia, mas duas delas eu vou beijar E tem mané que não gosta, sobra mais pra eu pegar Ai, 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 isso aqui tá bom demais Ai, 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 daqui eu não saio mais Ai, 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 ser solteiro é bom demais Ai, 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 não para não que eu quero mais Ai, 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 isso aqui tá bom demais Ai, 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 daqui eu não saio mais Ai, 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 não para não que eu quero mais Ai, 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 isso aqui tá bom demais Ai, 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 daqui eu não saio mais Ai, 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 ser solteiro é bom demais Ai, 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 não para não que eu quero mais Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Não por tão divina, dona do meu coração Um gato na sordina, me deixou na solidão Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou mexendo com minha mulher Eu sou o terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força dos dentes do meu cachorro Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Tão pura, tão divina, dona do meu coração Um gato na sordina, me deixou na solidão Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se fergou mexendo com minha mulher Eu sou um terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força dos dentes do meu cachorro Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tá dando uma boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu